Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que acompanham a semana de Score aqui da Foregon. O nosso objetivo é descomplicar as principais dúvidas das pessoas em relação a esse tema tão importante para a nossa vida financeira. E para começar esse primeiro episódio, traz aí informações sobre a composição do Score de Crédito e como que a gente pode melhorar essa pontuação, aumentando as chances de aprovação e de acesso ao crédito, como por exemplo no cartão de crédito, financiamentos e empréstimos. E nesse bate-papo, esse primeiro bate-papo desse momento especial, eu vou contar com dois convidados. O primeiro deles é o Marcos Koch, que é diretor de analíticas da Boa Vista. O Marcos, que é mestre em estatística, manja muito de números. E a gente também tem a minha colega de trabalho, que é a Helen Cruz, que é a coordenadora da experiência do usuário aqui na Foregon. Ela e o time dela respondem uma média mensal de 7 mil dúvidas das pessoas relacionadas aí ao universo financeiro. Então, mais uma vez, boas-vindas a você, Marcos, a você, Helen. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado, Maristela, pessoal da Foregon, obrigado pelo convite. Espero poder compartilhar aí um pouquinho, esclarecer as dúvidas, compartilhar um pouquinho das informações da construção do Score, do que a gente pode ajudar. Então, agradeço novamente o convite. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por poder contribuir com as principais dúvidas que chegam aqui. Mas, Marcos, antes da gente iniciar e entrar, de fato, nas dúvidas dos nossos usuários aqui, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é calculado o Score de Crédito no Boa Vista. Legal. Então, a Boa Vista, nós somos uma empresa de inteligência analítica, né? O que isso significa? Nós temos informações, dados, tá? Como um birô de crédito, a gente tem informações de consultas, de negativações e também do cadastro positivo, que são as informações creditícias das pessoas físicas e jurídicas, né? Baseado nessas informações, nós fazemos um tratamento desses dados, né? Uma limpeza dos dados, ajustes nos dados e, a partir daí, nós calculamos o que a gente chama de Score. Então, o Score é um modelo estatístico. Então, nós utilizando ciência de dados, técnicas de machine learning, nós calculamos, pegamos esses dados, calculamos o Score. Então, a Boa Vista, a gente utiliza aí uma série de recursos tecnológicos, de ferramentas matemáticas, estatísticas, para poder chegar nesse cálculo, né? Nesse número do Score, que representa, vamos dizer aí, a capacidade financeira de uma determinada pessoa, de uma determinada empresa. Esse Score, ele ajuda a definir exatamente, exatamente não, mas ele auxilia a tomada de decisão, qual que é o melhor crédito para aquela pessoa e qual o montante. Eu vou dar um exemplo aqui, só didático, né? Por exemplo, se eu for pedir um crédito, provavelmente eu vou, você aceita, o meu Score é alto, né? Depois a gente vai aqui ver como consultar esse Score, mas o meu Score é alto. Só que se eu pedir para comprar uma Ferrari, provavelmente eu vou ser negado, né? Então, assim, não porque eu sou uma pessoa má ou um mal pagador, porque talvez eu tenha capacidade para comprar, de repente, um carro mais simples, mas não tenho capacidade para comprar uma Ferrari. E isso não é um problema, né? Simplesmente o Score está ajudando a empresa que vai me dar o crédito a determinar se eu tenho capacidade de arcar com aquele custo mensalmente. A gente pode dizer, simplificando, que seria o histórico. Então, assim, o que eu pago, quando eu pago, quanto eu pago. Então, assim, é a soma desses quadros, dessa informação, que gera um histórico, onde a gente vai se enquadrando ali dentro dessas pontuações, o que permite que as instituições financeiras tenham mais ou menos aí esse direcionamento. Essas técnicas que eu comentei, as técnicas matemáticas, elas visam analisar exatamente esse ponto, né? O histórico da pessoa, e aí é uma combinação muito grande de informações, né? Que a gente, vamos dizer assim, seria complicado a gente conseguir juntar todas essas informações e analisa o histórico e também comportamentos que tiveram questões similares. Então, por exemplo, uma pessoa que teve muito atraso, ele verifica o algoritmo, né? Uma análise, aí são pessoas que fazem, né? Utilizando tecnologia, que pessoas que tiveram muitos atrasos, depois não pagou, né? Então, além de avaliar o histórico, ele avalia o comportamento das pessoas do passado. Então, pessoas que tiveram muitos atrasos, que tiveram negativações, né? Que tomaram muito crédito, além da sua capacidade de pagamento, depois de um tempo não pagaram. Então, ele replica esse comportamento para a condição atual. Ele é uma probabilidade. O que isso significa? Não significa que todo mundo que tem um score bom vai pagar. Não significa que todo mundo que tem um score ruim não vai pagar. Simplificando aqui, todo mundo que tem um score muito bom, de 100 pessoas, 98 vão pagar. Mas vai ter duas, eu estou chutando aqui os números, tá? Duas que não vão pagar. Uma pessoa que tem um score muito ruim, ela está num grupo de pessoas que de 100 pessoas, 5 não vão pagar. Ou vai, 10 não vão pagar. Mas as outras 90 vão pagar. Então, o score, é importante, ele não é um decisor, vamos dizer assim, cravado, né? Que, olha, a pessoa tem um score ruim, determinístico. Não é, né? Não é. Ele é probabilístico. Óbvio, né? Se você tem assim, imagina que você tem um score bom. Você sabe que de 100 pessoas, 98 vão pagar. E de um score ruim, 90 pessoas não vão pagar. Lógico que você tende a dar um peso maior para quem tem um score melhor, né? Mas ele é probabilístico, ele não é determinístico, tá? Isso é muito importante porque a gente recebe também esse questionamento. Eu tenho um score alto, eu não sou aprovado. Ou, ah, eu tenho um score mais baixo, consegui aprovação. Então, isso enquadra aí exatamente nesse que você trouxe, nesse esclarecimento que você trouxe. Eu só queria reforçar aqui que a Foregon, ela é parceira, né? Da Boa Vista e que é possível consultar a pontuação de score que é disponibilizada no nosso... Aliás, a pontuação de score que é disponibilizada no nosso site, ele é o espelhamento das informações que vem do nosso parceiro Boa Vista, né? Da Boa Vista ali. Exatamente, as pessoas podem consultar. Existe o nosso próprio site, pode consultar. A gente tem aplicativo também onde você pode consultar. Inclusive, a gente tem dicas de como melhorar o score. Então, é importante você ter uma visibilidade, né? Do quanto... O que você está pagando, o que não tem. Então, é uma das formas aí de poder consultar o seu score. Aqui na Foregon, nos primeiros quatro meses desse ano, né? A gente teve aí 360 mil consultas de score de crédito. Então, assim, a gente já traz esses números atualizados, né? Para partilhar, né? E para também incentivar as pessoas aí a fazer essa análise que é tão importante dentro dessa busca do crédito, né, Marcos? Sim, exatamente. A ideia da gente disponibilizar a consulta do score é exatamente demonstrar que o score não é uma questão punitiva. Ela é uma consequência das nossas ações, né? E o que a gente quer fazer é muito ajudar o consumidor, principalmente aqui, acho que o grande público, mas também empresas, a poder falar, olha, você hoje tem esse score, o que você pode fazer para poder melhorar? Então, com essa visibilidade, fica mais fácil das pessoas poderem saber, olha, essa ação vai melhorar o score, essa vai melhorar. Então, esse é o intuito, né? Marcos, eu queria aproveitar aqui, a gente está falando da Boa Vista, né? E a gente sabe que existem diferentes birôs e que as contuações podem ser diferentes ali, né? Então, perguntam muito para a gente aqui por que essa diferença e se existe uma pontuação de score que é considerada verdadeira, né? Então, na verdade, assim, existem diferentes birôs que fazem, como eu falei, o processo de tratamento dos dados, as ferramentas estatísticas. A diferença se dá muito por esse tratamento, né? Pelo tratamento e pelas informações que tem disponível. Então, por exemplo, se você tem um birô que tem menos informações ou que faz um tratamento de repente diferente da Boa Vista, né? Você vai chegar em pontuações diferentes, tá? Não existe, assim, falar, olha, este é o melhor ou este é o pior, tá? O que existem é que existem scores com performances melhores e performances piores, né? Vamos chamar assim. Não é uma verdade absurda falar este é o melhor. Obviamente, aqui eu estaria sendo tendencioso se eu falasse qual seria o melhor, então não vamos entrar nesse mérito. Mas a diferença se dá principalmente por diferenças de informações e por diferenças de tratamento, de escala. Perfeito, isso é muito importante, né? Porque, então, todas as pontuações são válidas aí, aí você tem, por exemplo, aqui a consulta e de todos esses dados que você passou pra gente, né? Isso ajuda bastante o nosso usuário aqui a desmistificar sobre essa dúvida, né? Eu acho que até gera alguma ansiedade nessa questão quando dá uma diferença ali de pontuação, né? Então, as pessoas sempre buscam ali, né? É pra mais, é pra menos, o porquê dessa diferença. E eu entendo totalmente o que o Marcos traz como inteligência, né? E performance aí desses dados. É justamente isso. São empresas diferentes, né? Então, habituadas aí com tecnologias diferentes e dentro de um direcionamento de cada uma delas e que valorizam esse tipo de informação e as informações que são disponibilizadas ali pra essa pontuação. Muito importante isso. Agora eu vou entrar, Marta, num ponto que é bem questionado aqui. O que pode fazer a minha pontuação de score diminuir? Se o meu score, ele é baseado, e aqui é uma metodologia, matemática, estatística, no meu comportamento do passado, né? Então, o que a gente consegue ver? Que esses comportamentos vão impactar no seu score, né? Então, assim, não é que as pessoas acham que tem alguém lá fazendo assim, ah, eu vou diminuir o score dessa pessoa. Mas não, né? São comportamentos que até muitas vezes são intuitivos pra nós, né? Então, por exemplo, se você deixa atrasa contas, isso é um indício, tá? Não quer dizer que você vai ser um mal pagador, mas é um indício, né? Que você pode estar perdendo capacidade de pagamento, né? Então, o seu score vai diminuir. Acreditam que assim, por exemplo, negociou uma dívida ou quitou a dívida, né? Ou seja, não tem mais a restrição. Automaticamente, o score já muda ali em questão de horas ou de dias. Isso leva um tempo ou é automático mesmo? O score, ele olha uma série de informações ao mesmo tempo. Óbvio, quando você faz uma negativa, você tem uma renegociação. Essa informação, ela é sensibilizada no nosso banco de dados automaticamente, ou rápido, né? Só que aí, o impacto no score vai depender de todas as suas outras informações. Vamos supor que você tirou uma negociação, você renegociou uma dívida e eliminou uma negativação. Só que, por outro lado, você está com alguns outros pagamentos em atraso. E, de repente, você também está no cheque especial. Sei lá, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Aí você fala, poxa, por que não mudou o meu score? Porque, como eu disse, aí aqui eu estou simplificando, né? Mas é uma combinação de informações, né? Você renegociou aquela dívida, mas, por exemplo, aquela dívida não é um valor significativo ou é muito menor do que o que você está tomado no cartão de crédito, por exemplo. Então, às vezes as pessoas... A questão é que o score vai... Por exemplo, uma ação que você toma, ele vai diminuir, mas, dependendo dessa combinação de informações, né? Pode ser que não reflita na semana que vem, no mês que vem, né? Ela vai demorar, de repente, um período até que aquela informação, né? Combinada com outras, sensibilize o score. Por exemplo, uma questão assim, uma pessoa que, por exemplo, ela não está negativada, mas ela está usando o cheque especial já por algum tempo. Ou ela vem ali negociando o pagamento da fatura, vem parcelando. Isso já é um indício de que ela não está conseguindo arcar com os compromissos que ela vem assumindo? Isso pode, sem estar negativado, isso pode interferir na pontuação de score? Então, pode... É um sinalzinho? Ali é uma bandeirinha amarela para o score? Então, pode ser, mas não a ponto dela não ter um crédito negado, entendeu? Entendi. Assim, por exemplo, ela não vai cair naquele grupo, talvez, que eu comentei, das 100 pessoas que 98 paga, tipo, que é o melhor grupo. Mas ela vai cair num grupo um pouco menor, mas que, de repente, ela consiga ter acesso a crédito e tudo mais. A determinados produtos, né? A um valor de produtos, talvez, um pouco mais baixo, o crédito mais baixo ali, né? A gente poderia tentar resumir, assim, dentro disso que vocês dois estão trazendo para a gente, em duas palavras, tá? Assim, me corrijam. Porque essa ansiedade em cima dessa pontuação, às vezes, né, deixa mesmo as pessoas ali, né? Ai, foi para mais, foi para menos, esqueci, né? Essas dúvidas, elas aparecem. Primeiro, constância e comportamento, né? Nada muda da noite para o dia, nem para o negativo, nem para o positivo, né? Então, pelo que vocês estão me trazendo, né? Deixando bem claro aqui, que, assim, não é a dificuldade pontual ou o pagamento pontual que vai trazer, aí, sei lá, uma importância maior para essa pontuação. Mas, sim, o meu comportamento financeiro, a minha constância financeira, né? Então, assim, isso tudo é analisado? Seria isso? É isso aí, Maristela, exatamente. Não é uma questão pontual, exatamente como você trouxe. É um comportamento e a combinação desse comportamento. É isso aí, perfeito. A minha próxima pergunta, e a pergunta dos meus usuários aqui, que está muito relacionada com, assim, quais dicas você traz para a gente para que a gente consiga, né? Para que os nossos usuários consigam aumentar a sua pontuação de score no Boa Vista? Essencialmente, é o que a gente falou, né? Você pagar suas contas em dia, caso tenha alguma dívida, né? Alguma restrição, entrar em renegociação para eliminar, né? Atualização de informações é muito importante também, sempre estar com as informações mais atualizadas, né? Possível. Às vezes, o que é importante também, você sabendo que, de repente, você vai ter algum problema, você já buscar a renegociação antes de entrar numa negativação, né? Isso é importante, né? Então, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito, né? E eu sei que eu não vou conseguir pagar. É muito melhor você, de repente, ir para um outro tipo de dívida, né? Do tipo, por exemplo, um empréstimo pessoal e pagar em parcelas, e não deixar você se estender no cartão de crédito, porque é um tipo de juros, geralmente, maior do que o empréstimo pessoal, né? E aí, acabar sendo negativado. Então, essencialmente, é um planejamento financeiro, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar o meu score? Pagar em dia, tendo um planejamento, né? Não renegociar dívidas. Aqui, falei, né? No caso de eu já ter uma dívida, mas também se eu estou prevendo que eu vou ter algum problema, tentar renegociar essas dívidas antes de entrar num atraso ou numa negativação. A atualização de cadastro. Acho que seriam esses os pilares aí para a gente conseguir melhorar o score. Quando a gente movimenta pouco crédito, movimenta muito dinheiro, faz muito pagamento com dinheiro e espécie, a gente sabe que tem muita gente que ainda utiliza, a gente sabe que o crescimento com a atualização do cartão vem crescendo, mas a falta de movimentação de crédito, isso pode impactar no score? De uma maneira, assim, não de forma direta, eu sei que é uma análise com uma série de fatores, né? Mas é como se, assim, aquele CPF ali não fica tão visível para o mercado. Isso, de fato, acaba acontecendo ou não? Isso pode acontecer, porque, assim, imagina uma pessoa, vamos pegar um caso extremo, que nunca teve crédito, né? Não que você fala que aquela pessoa é uma má pagadora, mas você também não tem informação porque aquela pessoa nunca foi exposta ao crédito. Então, sim, Helen, é importante isso, né? Por exemplo, se a pessoa utiliza produtos de crédito, o que vai acontecer? E ela paga, né? Vai acontecer do modelo, né? Como eu falei, a análise que é feita, vê que aquela pessoa foi exposta ao crédito e pagou. Então, é importante também a utilização de produtos, né? De créditícios também ajudam a melhorar o score. Às vezes a gente tem a falsa sensação do que eu estou fazendo hoje, eu não vou colher esse fruto lá na frente, né? Então, assim, eu acho que essa consciência que todo esse bate-papo está trazendo é justamente para isso, né? Todo mundo passa por problemas e dificuldades, né? O ideal seria que isso nunca acontecesse. Mas como o Marcos já trouxe, de repente é uma viagem, é um atraso, é um imprevisto que eu tive, né? Sem ali uma reserva, não consegui negociar a tempo. Então, é importante que as pessoas, elas tenham essa consciência de que tudo que eu estou fazendo, né? Isso será mapeado, isso tem um rastro, né? Isso tem um caminho que vai levando aí as instituições financeiras a fazer essas pontuações na hora de fornecer ali essa aprovação, esse acesso ao crédito. Isso. E, Maristela, o importante, isso começou muito forte, principalmente no Brasil, em 2019, com a inclusão do cadastro positivo, né? Porque até antes de 2019, já existia o cadastro positivo, mas era para pessoas que optavam por entrar, né? Até contextualizando, o cadastro positivo são as informações creditícias de todo o sistema financeiro, né? E, a partir de 2019, o cadastro positivo, ele passou a ser o seguinte, eu, todos os brasileiros estão dentro do cadastro positivo, quem optar pode sair do cadastro positivo. E o que o cadastro positivo traz de informação para essa análise? Exatamente esse ponto. Porque, antigamente, como que eram feitas as análises? Baseada apenas na parte ruim, que a gente chama, né? Que é a parte de negativação, de não pagamento, né? Com o cadastro positivo, a gente trouxe para o score a informação dos bons pagadores, né? Ou das pessoas que, de repente, tiveram uma negativação, mas, por outro lado, tem uma vida creditíssima, histórica, que está tudo ok, né? Está tudo funcionando. Então, com o cadastro positivo, trouxe muito mais esse ponto que você comentou agora, né? De, tipo, olha, negativação, você já deve conhecer pessoas que tiveram negativação porque esqueceram de pagar ou porque, esses dias mesmo, um amigo comentou que pediu um cartão há um tempo atrás, não sabia que tinha pedido e foi negativado por uma taxa do cartão, né? Mas ele tem todo um histórico de crédito que corrobora que ele é um bom pagador, que não tem atraso, então, acaba aquilo ficando insignificante. Para encerrar aqui as minhas dúvidas, para bater o martelo, vamos lá, reforça para mim aqui e para os seus usuários. O score, ele é um fator determinante na análise de crédito que as instituições financeiras fazem na hora de liberar uma linha de crédito? Legal. Ele é um dos fatores para a determinação do crédito, né? Da concessão ou não do crédito. Mas também existe a questão que a gente chama de a política da instituição, tá? O que é a política? É uma regra. Cada instituição tem uma regra, tá? Isso não é, de novo, não é questão que ela é má ou ruim, são estratégias de negócio. Então, por exemplo, você vai ter instituições que vão dar, por exemplo, conceder crédito para carro usado e outras instituições para carro zero. Você vai ter instituições que vão dar crédito para pessoas com uma determinada renda e outras com uma renda menor, né? Então, isso é o que a gente chama de política de crédito. Política nada mais é do que uma regra, uma estratégia daquela empresa. Então, o SCORE, ele compõe essa regra, essa política. E cada instituição vai definir a sua. Então, por que que às vezes você vai numa instituição e ela te nega e outra ela vai e ela te aprova? Pode ser o SCORE, mas pode ser também, exatamente, mas pode ser também a regra. Então, a gente pode dizer que não é o fator determinante, contribui, mas existe ali uma análise de outros dados, né? De outros dados, exatamente, uma política. Marcos, Helen, mais alguma consideração final? Eu só quero reforçar o meu agradecimento ao Marcos, a você e ao Marcos, pela disponibilidade de tirar essas dúvidas dos nossos usuários de uma maneira tão objetiva, tão clara. Obrigada, Daniela. Eu que agradeço, eu agradeço novamente o convite, fico feliz de ter conseguido esclarecer essas questões do SCORE, né? É super importante para nós ter essas questões bem claras para poder auxiliar os consumidores, os clientes a utilizar da melhor forma. Então, novamente, agradeço. Obrigado. E a gente vai contar mais com você, viu, Marcos? Você já deixou a porta aberta, e isso, a gente já vai contar. Para fazer dessas dúvidas, né, Helen? Assim, esse esclarecimento de dúvidas, uma constância mesmo, porque a gente recebe aqui na Fóriga um volume muito grande, né, de dúvidas referentes aí ao SCORE. Então, é bom saber que a gente pode contar com você. Eu gostei muito do bate-papo, achei que foi uma linguagem muito simples, e eu tenho certeza que todo mundo de casa entendeu e vai ficar mais atento aí na pontuação do SCORE. eu tenho certeza que isso vai gerar muita confiança na hora, porque a gente está falando com quem sabe, né, com quem faz a construção. Então, como eu disse lá no começo, ele entende, né, de dado, de número ali, é a especialidade dele. A gente entende, a gente entende. Obrigado, gente, valeu, obrigado mesmo. Obrigada a vocês dois, mais uma vez, e para você que está acompanhando aí esse primeiro episódio, já ativa o sininho, que a gente tem muito mais para trazer durante a semana do SCORE. Até lá!